Pedro, antes que o galo cantar Dessa noite três vezes tu me negará Pedro, antes que o galo cantar Dessa noite três vezes tu me negará Você já conhece essa história Sabe como tudo terminou, não é? Com trinta moedas foi caído E o beijo no roxo que o entregou Mas Jesus o chamava de amigo Mas até a sua parte ele o chamou Sentado no pátio foi reconhecido E aquela mulher pra Pedro assim falou Você andou com ele Você andou com ele Não fala como ele Você dormiu com ele Você andou com ele E quando o galo cantou Com o olhar tão firme Jesus olhou Não era simplesmente o tom do galo Era a sua consciência que o avisou Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Mas conheço a tua alma E não desisto de você Pedro, eu sou teu amigo E hoje o inferno vai ter que ver E pro fraco Eu faço forte E o carvagem eu faço valente Mas Pedro, você ainda me ama Vamos juntos pisar na cabeça da serpente Você errou Você errou Não fala como ele Tu fala como ele E você dormiu com ele Você dormiu com ele Tu tem o cheiro Tu tem o cheiro E quando o galo cantou Com o olhar tão firme Jesus olhou Não era simplesmente o canto do galo Era a sua consciência que o avisou Olha a consciência falando Você errou Você errou Você errou Você errou Você errou Com a consciência Você errou Você errou Você errou Mas conheço E não desisto de você Pedro, eu ainda sou teu amigo E hoje o inferno vai ter que ver E pro fraco Eu faço forte Eu faço valente Mas Pedro, se tu me ama Se tu me ama Vamos pisar na cabeça da serpente Pisa 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 Ai meu Deus Pisa 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 Ninguém pode te acusar não, viu? Tu ainda tem um amigo Fala, eu ainda tenho um amigo Fala mais alto, eu ainda tenho um amigo E qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Aplauda o Senhor Jesus